E aí DJ Leon Original, tá? Fica em Marabra, melhor ninguém faz, tá ligado? DJ Leon Original, vai mandar só pra mim na saga Joga pra trás o cabelo, ela joga o cabelo pra trás Carra com a buceta, vai, vai no pico da glock do baile Carra com a buceta, vai, vai no pico da glock do baile Carra com a buceta, vai, 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 vai Fechou o vidro do carro, virou box de vidro fumeiro Chama toda safadinha pra nesse pique fuder Ela tá muito louca, tá na onda sem vergonha Então toma pau na boca, zipa, toma na garganta Então toma pau na boca, zipa, toma na garganta Então toma pau na boca, zipa, toma na garganta Carra com a buceta, vai, vai, vai no pico da glock do baile Carra com a buceta, vai, vai, vai no pico da glock do baile Então toma pau na boca, zipa, toma na garganta Então toma pau na boca, zipa, toma na garganta DJ Leon original, vai mandar só pra mina saca DJ Leon original, vai mandar só pra mina saca Joga pra trás o cabelo, ela joga o cabelo pra trás Carra com a buceta, vai, vai no pico da glock do baile Tá rápida com a bruxeta Vai ver no pico da água aqui do baile Tá rápida, 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 rápida Com a bruxeta Rafa, rápida, 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 rápida Com a bruxeta Fechou o vidro do carro, virou box de vidro, fumei Chama toda safadinha pra nesse pique fuder Ela tá muito louca, tá na onda sem vergonha Então toma pau na boca assim pra tomar na garganta Então toma pau na boca assim pra tomar na garganta Nós deixou o vidro do carro, virou box de vidro, fumei Chama toda safadinha pra nesse pique fuder Então toma pau na boca assim pra tomar na garganta Tá rápida com a bruxeta Vai ver no pico da água aqui do baile Tá rápida com a bruxeta Vai ver no pico da água aqui do baile Então toma pau na boca assim pra tomar na garganta Então toma pau na boca assim pra tomar na garganta